Fala galera, tranquilo e beleza? O Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ter um videozinho de montagem de PC, aquele videozinho assim de manuseando hardware, que muitos de vocês gostam. Eu adoro! Já faz um certo tempo que a gente não tinha aqui no canal, botando a mão na massa, montando um peçezinho legal. Só que o intuito do vídeo de hoje é realmente pra amantes de hardware, quem gosta de ver essa montagem mesmo, a gente não vai testar o PC. A gente vai brincar de montar. E o diferencial desse vídeo de hoje é que eu quero montar uma configuração, um PC full white, ou quase 100% full white. Todo branquinho, bem bonito. O PC da paz. Tô com as peças separadas aqui, que a gente vai utilizar nessa montagem. E hoje vai ter direito de cabo sleeved também. Cabinho 24 pinos ATX, que vai lá na placa mãe. O cabo EPS 12 volts, que vai na placa de vídeo branco também. Tá entendendo? Então o negócio tá bem frufruzinho mesmo. Então é isso aí que a gente vai ver o vídeo de hoje. Se gostar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal e se inscrever no canal. Obrigado pela força e pela presença de sempre. É isso aí, vamos lá. Então galera, pra gente começar do começo, eu vou mostrar as peças aqui que a gente vai utilizar nessa configuração desse PC de hoje. Começando pelo armazenamento. O que a gente tem aqui? Um T-Force SSD SATA de 1TB, o modelo Delta Max. Ele é todo brancão, tem um frufruzinho RGB, um brilhozinho. Vai dar aquele design. E tá aí, bonitão. Na sequência, nos módulos de memória, a gente vai ter um total de 16 GB em um kit 2x8 GB, de 3600 MHz, também T-Force, modelo Xtreme RGB, que também tem um design branquinho, um espelhado e mais um frufruzinho RGB também. E aqui a gente tem duas unidades, dois kits, que totalizam esses 32 GB. E aí todos os slots da placa-mãe vão ficar cheinhos, bonitinhos. Voltando à placa-mãe, a gente já viu essa grandona aqui no canal, já faz um certo tempo. Mais uma placa bonitaça, chipset B550, suporte para processadores Ryzen da AMD, uma Gigabyte Vision D, e o design dela também é bem parrodona. A GPU, galera, também a gente já viu no canal, inclusive a dessa mesma linha da placa-mãe da Gigabyte. Agora aqui a gente tem uma RTX 3080 Ti, que bicho tá grosso, hein? Modelo Vision OC, que é a mesma linha para criação de conteúdo, com design branco, com espelhado, que combina e encaixa muito bem com essa Gigabyte B550 Vision D. Acho que vai ficar legal isso aqui, combinando essa mesma linha. Continuando, o processador, o Cerebre da máquina, que a gente vai utilizar, é um Ryzen 556X. Bicho brabo aqui, né? Então tem que reclamar, 6 núcleos, 12 threads, um dos IPCs mais fortes que a gente tem hoje, a performance por núcleo, né? Das mais potentes que tem hoje no mercado, essa quinta geração dos Ryzen aí. Para refrigerar esse Ryzenzão aqui, a gente vai utilizar o Frost Z360, o Water Cooler de 360mm, da Ryzen Mode, que a gente já viu aqui no canal também. Então é um baita radiadorzão, 360mm, para a gente não ter esse problema de aquecimento no CPU. Full White aí, para combinar com tudo. Um negócio que eu nunca cheguei a utilizar, galera, que eu tô achando legal, para justamente fazer essa montagem específica de um setup Full White, são esses cabos Sleeved, da Ryzen Mode, que inclusive tá patrocinando esse vídeo de hoje. E que eu diria que essa pecinha aqui, ó, esses cabos Mode Line, primeira vez que eu vou usar um cabo Sleeved numa configuração, cara, é muita emoção na minha vida. Olha só, ele vem com os organizadores de cabo, pro 24 pinos, pro cabo EPS, que alimenta o processador, pro cabo PCX pra 6 mais 2 pinos, que vai aí na placa de vídeo, tem na cor preta e branco. Olha só, imagina, vai ficar muito bonito, né? Fazendo a curva, saindo da lataria de trás do gabinete e entrando ali na frente na placa-mãe, né? Tudo branquinho, fica show de bola. Aí o que que acontece, né? Tem um cabo 24 pinos fêmea, que vai a fonte de alimentação normal, que só transforma, né? Alonga mais isso aqui, com o conector macho, tradicional, que vai aí no conector fêmea que tem na placa-mãe. É a mesma coisa com o conector de processador, esse aqui é o EPS, é 8 pinos e divide no meio, né? 4 e 4. E esse kit aqui vem com mais outros dois 8 pinos, mas são os PCI Express, né? Ele divide 6 pinos e 2 pinos, vai na placa de vídeo. Esses cabinhos aqui já são um detalhe a mais pra... Realmente pro cara que é mais perfeccionista, né? Deixar o setup perfeitão mesmo. Isso aqui a gente coloca encaixado aqui, entre o cabo, né? Pra deixar ele totalmente organizado. Bem bacana. Pra quem quiser ver toda a linha de cabos Mold Line da Ryze Mode e outros produtos da Ryze Mode, como o Frost 360, que a gente vai utilizar nesse vídeo de hoje, tem aí embaixo o link na descrição. Acesse aí, confere, tem cupom de desconto emidado na informática. Aproveita pra baixar ainda mais o preço, fechou? E por fim, pra fechar na nossa configuração, a fonte de alimentação que a gente vai utilizar é uma fonte de 750 watts de potência. E o gabinete que a gente vai utilizar é esse gabinete aqui, que é o que eu tenho disponível. Coloração full white. Bonitão, é. Uma frontal lisa, um pouco mais discreto. Que eu curto pra caramba. Faz uma pipoquinha aí, curte aí. Vamos conversar, vamos montar o PC. Então, vamos lá. Vamos na massa. Muito bem, galera. Vou começar organizando aqui a parada. Tem os parafusos aqui que eu vou usar. No Ibiano. Water cooler, beleza. Esse water cooler aqui que eu já vi, nesse gabinete que a gente vai usar, tem um porém, tá? Esses fãs que tem nele, esses três fãs aqui, na verdade eu vou sacar fora. O gabinete em si, ele já tem três fãs no frontal. E espaço pra 360 milímetros, que é esse radiador, só tem na parte da frente do gabinete. Então eu vou tirar esses fãs aqui, porque já tem três fãs no gabinete. E aí eu vou só encaixar o radiador no frontal. Já vou aproveitar os fãs que já tem no frontal aqui, pra refrigerar o radiador. Deixa eu passar cá? Deu pra entender? Eu queria colocar na parte de cima. Só que esse modelo de gabinete só tem suporte pra 240 milímetros, né? Daí eu tinha que encerrar no meio aqui o radiador. Não tem como, né? Então já começam aí uns pontos aí. Pra começar, bem começado mesmo, acho que vamos pegar aqui, tirar essa placa-mãe fora aqui, né? Essa B550, ó. Deixar ela bonitona, preparada aqui, ó. Vai dizer, ó. Um preto com um branco aqui, ó. Show, né? Inclusive é essa aqui que deu aquela vez aquele cagasco com o Ryzen 5 que eu tinha colocado aqui, que a placa ficou com sequela. Aí ela foi pra gigabyte, voltou. Aí tá, tá fichinha. Vamos colocar o Ryzen 5 aqui. Já pra não ficar esse CPU aí rolando solto, né? Perdido ainda. Entortar uns pinos de graça ainda. Vamos lá, o kitzinho de memória, ó, galera. As Xtreme. Eu nem me lembro, na verdade, qual que é a frequência máxima de operação que os Ryzen 5ª geração tem o suporte. Mas eu acredito que tem esse suporte, sim, pra 3600 MHz. Independente, né? Se tem o suporte ou não. Dá pra utilizar. O fato é que esses Ryzen tem suporte de memória muito mais rápido do que os Intel, né? De décima em décima primeira geração. A suporte de memória é até 3200 MHz. Ryzen 5ª geração. 3200 MHz. Nativo mesmo, né? Respondendo a minha pergunta. Ó, galera. Os Xtreme aqui, ó. Bonitaço, né? Moda V e Moda Vai, né? Antigamente a gente tinha os PC branco, né? Na verdade, esses PC branco é o mais antigo, né? Aqueles monitores CRT branco. Eles já eram meio que um RGB, assim, uma coloração meio camaleão, né? Porque ao longo dos anos o branco ia ficando beige, ia ficando amarelo, já ia trocando de cor, né? Então o RGB mesmo não é tão novidade hoje. Te vira aí, editor. Faz a piada ter graça aí na edição, cara. Não vai dar não. Ok, galera. O kit principal já fechou, ó. Ó, a placa-mãe com os módulos de memória ali, ó. Putz, tá bonitão, né? E o Ryzenzão já tá aí também plugado. A placa-mãe já tem o espelho incluso aqui, né? Então, isso que ela é bacana aí, não precisa me preocupar. Eu sou meio que bom em perder espelho de placa-mãe também. Outros vídeos de montagem de PC no canal, aí fazendo os takes final do PC pronto, né? Galera, ô, Miguel, ô, MW, esqueceu o espelho. Não tinha esquecido, tinha perdido mesmo. Ah, vou colocar a fonte de alimentação no gabinete e daí a gente pode se concentrar aqui no gabinete, galera, em colocar o radiador do watercooler, né? Vou até tirar esse frontal aqui já, ó. Vamos ver se eu consigo pegar só embaixo aqui e puxar o frontal. Não tem parafuso nada. Aparentemente é só pegar e puxar. Ah, yeah. É sempre deslocável aqui na pressão, né? O plástico. Ó, isso que eu tô dizendo, ó, galera. Já tem os três frontais aqui, tá? Vou tirar o vidro da frente. Ok. Os gabinete estavam um tempo parados aí. Sofriu um pouco capoeira. Coitado. Não tá tão ruim. Vou dar só uma assopradinha de leve aqui. Ó, galera. O que eu quero fazer é tirar os fãs daquele radiador ali do watercooler, né? E botar ele lá de dentro, só o radiador, ó. Tão vendo que tem um espaço aqui, ó. Tem um espaço que cabe ao menos a largura do radiador, ó. E daí os fãs podem ficar, né? Aí realmente dá pra colocar um watercooler dessa maneira. Ou posso tá... É... Tô na dúvida agora, viu? Você vai dar. Como é que eu vou prender esse treco aí? Acho que eu errei e pulo. Se eu for bem bom, talvez até dá. Porque na mesma posição do ferro aqui do gabinete, eu tenho que prender o fã, só que o fã tem a mesma largura do radiador. E na mesma linha de parafusar os fãs, eu tenho que também parafusar o radiador. É aí que complicou. E eu não pensei nisso. Vou tirar esses fãs daqui primeiro. Aí a gente vê. Ok. Deixa esses fãs aí pro lado aqui. Vamos ver se dá certo isso aqui. Vixe, mas não dá pra nem enfiar aqui dentro. Caguei no prego. Não dá, galera. Errei pulo, feio, cara. Putz, meu. Não tem amplitude pra colocar aqui dentro, ó. Olha só. Ó. Não tem amplitude, ele bate aqui no teto, ó. Putz, meu. Errei pulo, galera. Não é feito pra isso. Vou pegar, vou recorrer ao que está atrás de mim. O water cooler aqui no cenário, rap, cara. Vou baixar um pouco, né? O nível de requerimento de refrigeração do ThruRising aqui. Com esse pequenino, ó. Um Z120. O Ryzen Mode também. Esse aqui tem espaço pra pôr, né? Então vamos colocar esse water cooler de 120 milímetros aqui. Aí eu posso colocar ele na parte de exaustão aqui, na parte de trás. Pronto. Sucesso. É isso. Ah, jurava que ia dar certo isso aí. Beleza. O fã tá instalado. Tem que ajeitar aqui as questões dos parafusos. Que vão nesse socket M4 ali. Aqui na bomba do water cooler. Ah, galera. Lembrando, tá? Quem tem dúvidas de como instalar o water cooler, tem um tutorial aqui no canal de como fazer... Deixar no card pra vocês aí esse vídeo, beleza? Quem comprou um water cooler aí tá felizão que vai botar um refrigeramento à base líquido no PC e tá meio que capenga aí, não tá conseguindo nem instalar direito. Aproveita. Aí digam também, galera. O que vocês acham desse formato de vídeo aí, montando e conversando aí, ó. Parece que é uma terapia isso aí, cara. A mesma coisa que eu estivesse lavando louça, conversando com vocês, montando PC. Terapia de técnico. Opa. Tá, vou botar isso aqui, mas... Deixa eu instalar ele só depois de eu instalar a placa-mãe, porque com ele aqui vai ser meio chatinho de botar a placa-mãe primeiro. Então eu vou deixar... É, vou colocar isso aqui por último. Vamos lá então, placa-mãe. Se for um tal, eu posso colocar de volta, porque eu não vou mais mexer nisso. Aham. Show de bola. Tava vendo aqui, né? Dependendo do formato do gabinete, o acesso que ele dá aos cabos pra chegar depois na placa-mãe, tem coisas que às vezes a gente tem que ter primeiro o cabo já, meio no caminho, pra depois colocar a placa-mãe. Mas pelo que eu tô vendo nesse gabinete aqui, ele vai deixar eu botar direto, assim, em placa-mãe mesmo, sem nenhum problema. E assim fica mais fácil, né? Bota ela e depois só vem com os cabos. Aí sim, pô. Olha aí, galera. Bonito, né? Já tá dando uma carinha aí. Já vou colocar os cabos do painel frontal aqui, ó. Já tem todos eles juntinhos aqui, ó. Isso aqui podia ser branco também, né? É, se bem que a placa-mãe é preta, no PCB não vai estragar a beleza da obra, né? E aí, tô instalando aqui o Power SW, reset, blá, 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 toda essa cambada aí. Beleza. Esse cabinho, esse painel frontal tá... tá show de bola. Vou colocar a fonte aqui de uma vez por todas também. Fonte, ok. Agora que já tem a placa-mãe meio que na vista aí, a gente já pode colocar esses cabos sleeve-ed em ação, né, galera? Pra organizar essa parada toda aí. Acho que é melhor pra eu fazer. Ó, lembrei de falar pra eu, em vez de falar pra mim que fazer. Que atitude! A galera me corrige sempre. Eu juro que eu tento falar certo, mas é difícil de reeducar. Pra mim fazer, pra eu fazer, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Ó, galera, eu vou colocar aqueles organizadores aqui, ó. Isso aqui é pra deixar o cabo bem estruturado. Eu enfio entre as duas camadas de fios aqui. É um fio de nylon bem reforçado. Qualidade de material bem bacana. Tem que puxar o saco pro atracinador, né? É uma coisa que já podia vir assim, né? Bem que não demora muito, mas... Ah, fica show, hein? Deixa eu ver, será que eu posso só puxar assim? Vai meio ruinzinho. Vamos lá, ela não deixa arrastar tanto. Legal, ó, galera. Ele fica retinho, ó. Tá vendo? O cabo não faz isso aqui, ó. É, ele fica reto, reto, ó. Legal, fica bem bonito. Show de bola. Vou botar mais um aqui. Barra, vai ficar bonito isso aí. Olha ali a curvinha, ó, galera. Só uma palinha já, né? Não precisa tanto assim nesses organizadores, assim. Vem bastante de sobra, até. Mas no meu caso aqui, eu tô vendo que não vai precisar tanto. Mas é bom ter de sobra, assim. Porque o cabo, ele já fica bem estruturado. Agora os cabinhos da GPU. A380 vai precisar de dois. Esses aqui da GPU, eu acho que eu vou precisar botar mais o organizadorzinho aqui. Que é os que vão ficar mais amostra. Fica o SSD aqui já pra colocar também, galera. O SSD vem com dois cabinhos aqui. Um cabo pra alimentação. Alimentação dos fãs. Através de um conector USB 2.0 interno. E vem um outro cabinho também. Não, mas peraí, cara. Mas peraí. Parece que tem dois modos aqui. São dois cabos. Um eu posso ligar no conector RGB da placa mãe, de três pinos. Ou se não, eu coloco no USB. Ah, tá. Vai no RGB, senão? Vai no RGB. Pelo visto, chegou a hora da gente instalar esse water cooler de vez. Sem demais enrolações. Tem a basezinha aqui, né? Soccate M4, bem parafusado. Coloco aqui por trás no gabinete. Beleza. Vou deitar um pouquinho aqui o bicho. Vou ter que fazer uma alteração aqui. Alteração de ângulo no giro aqui desse fã. Por causa dos cabos aqui. Mas esqueci desse detalhe. Aí. Ó, galera. Passar o cabinho aqui por trás. Um cabo foi. Faltou outro ainda. Aí, ó, galera. Como é que tá por hora? Esses cabos da bomba me preocupam depois. É. Agora sim. Agora sim dá pra pegar. Virar o gabinete. Deitar ele, né? Pegar a pasta térmica. Nunca como a pasta térmica, hein? E agora eu posso colocar a bomba em cima. Não precisa apertar de vez o parafuso, né? De início. Dá pra só dar uma apertadinha. Pra não arrochar de vez um lado só. E aí. Pá, pá, pá. Na reta final, hein? Então, galera. Acho que depois de alguns minutos aí, chegou a hora de botar a GPU. Ah, tão grandiosa aqui, né? Vamos ver qual que vai ser. Ai, 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 ui, ui. Olha aí, ó. Deixa ali, hein? É bonitona, né? Quase. Ela fica na rapa aqui. Ah, verdade. Mesmo se eu colocasse o radiador aqui, o comprimento da placa ia me ferrar no fim da montagem. Pá, ainda bem que não foi oposto. Tudo fazia parte de um plano maior. Que loucura. Imagina, cara. Se não se perdesse o tempo de montar tudo, chegar na hora de botar a placa de vídeo. Crel. Nossa. Ah, talvez até dá. Nossa, a placa é muito pesada. Tô louco. Tem que botar esses cabos later pra frente aí, pra alimentar ela. Tá aqui os dois, ó. Retão. Gostei assim. Vai assim. Acho que posso lá cá. A parte feia toda aqui. Aí. Aí, galera. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Galera, vou dizer pra vocês. Vocês viram aí? Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, quando eu liguei aqui os LEDs. Mas nesse momento eu tô pra dizer que isso aqui eu acho que é o PC mais bonito que eu já montei, cara. Esse full white aqui. Não tô mentindo. Liguei essas luzinhas aqui, ó. Primeira vez que o FruFru, eu acho que me deu tanta emoção assim ao ligar o PC. Gostei muito ainda do brilho que fica. O LED branco que eu configurei aqui, ele dá uma refletida no branco do gabinete. E daí parece que o branco do gabinete, no metal, tá dando uma reluzida também. Porque ele reflete. E dá um charme que ao vivo, é de encher os olhos. Na câmera não vai dar pra pegar essa mesma sensação. Nem se eu baixar o ISO assim, acho que não dá a mesma coisa. Nossa, ficou muito legal. Muito legal mesmo. Gostei demais, galera. Nossa senhora. Muito bacana. O que vocês acharam aí, galera? Deixa nos comentários. Inclusive, deixa nos comentários aí também. O que vocês acham? Será que esse foi o PC mais bonitão que a gente chegou a montar aqui no canal? Eu gostei muito mesmo. E de fato, se desligue aqui, dá um charme bacana também, né? Deixa o negócio bem mais clean, de fato. Eu gostei muito. Imagina se o PC B da placa-mãe fosse branco também, né? Ainha tá... Era um PC nas nuvens. Mas vou parar de falar que eu tô só me complicando aí, falando desse PC aí. Eu ia falar que era o PC da Xuxa também, né? Porque a Xuxa só usava roupa branca. Mas agora essa piada aí não funciona mais. É só pra gente mais velha que entende. É verdade. Muito bacana. Gostei demais. Nossa. Então, galera. Essa foi a montagem. Esse foi o PC Gamer do vídeo de hoje aí. Gostei muito de fazer, cara. Gostei mesmo do resultado. Legal, hein? Tô cogitando a botar que atrai esse PC aqui agora e ficar usando ele. porque eu achei muito bonito. Ó. Parabéns. Comprei esses dias um kitzinho de móveis e teclado branco também, ó. Aí tu já bota aqui, ó. Tudo branquinho assim, ó. Fica tudo chiquezinho, né? Eita. MW tá virando frio-frio demais. Hum, tô jogando demais. Então é isso aí, galera, do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal. Seja um transatório de MW Informática. Obrigado de verdade pela presença, pela força de sempre. E lembrando rapidamente que nessa semana abriu nas vagas do MW o meu curso de montagem e manutenção de PCs. Quer aprender a diagnosticar, resolver problemas do teu computador, do teu notebook, fazer montagem de PC, aprender mais sobre hardware? Aproveita a chance e as vagas sempre encerram muito rápido. Link aqui embaixo, na descrição também. Fechou? Isso aí, galera. Grande abraço. Valeu. E aí 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 Obrigado.